Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. O assunto de hoje é Paulo Guedes. Paulo Guedes ontem tava virado no Giraia, né, Orengo? Primeiro, ele disse que o Brasil ia ter que ter esse novo imposto, que é o Imposto sobre Transações Eletrônicas. Depois disse que o imposto tava morto. Ninguém entendeu nada. Aí foi lá e chamou o Rogério Marinho de ministro gastador. Aliás, Brasília tá parecendo um pátio de escola no recreio, né? Nossa. Todo dia tem dois moleques brigando. Todo dia. Só que o pátio, no caso, é o Twitter. E o Bedel é quem? O Bedel é o que mais bota fogo. É, Orengo. Conta pra gente aí como é que foi a quinta-feira maluca de Paulo Guedes. Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Deu muito o que falar, né? Deu muita manchete, inclusive. Agora, essa briga, Megali, do ministro Paulo Guedes com o ministro Rogério Marinho, porque o ataque ali foi claramente a Rogério Marinho, né? E essa briga não é nova. A gente já conhece. Aliás, essa briga ficou escancarada quando saiu o vídeo, por determinação judicial, daquela reunião lá do dia 22 de abril, né? Das acusações do Sérgio Moro, do ex-ministro. Só que naquela reunião ficou muito clara ali a contraposição entre o ministro Paulo Marinho, do desenvolvimento regional, e o ministro Paulo Guedes. Aliás, Rogério Marinho e Paulo Guedes, né? Por quê? Porque são filosofias diferentes. O ministro Paulo Guedes defende lá uma filosofia liberal clássica de realmente reduzir o tamanho do Estado, fazer mais economia, enquanto o ministro Rogério Marinho é visto internamente no governo como ministro desenvolvimentista, que defende obras, inclusive mais investimento do Estado. E essa briga ficou muito clara naquele projeto lá no programa ProBrasil, que acabou não decolando, mas de qualquer forma expôs aí esse racha interno no governo. E agora, essa briga que a gente está vendo, inclusive em audiências públicas. Nesse caso, uma audiência com o Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer que a FEBRABAN, que representa os bancos, é uma casa de lobby que financia ministro gastador para ver se fura o teto. E essa acusação de ministros que pressionam para furar o teto de gastos também não é nova. Agora, a grande pergunta, Megali, que se faz aqui em Brasil é o seguinte, quem é que ganha com isso, com essas brigas entre ministros? Há pouco tivemos aqui a briga do ministro Ricardo Salles com o ministro da Secretaria de Governo, que é o ministro Luiz Ramos, que comanda lá a articulação política. Quem é que ganha com isso? Na verdade, ninguém. Esse é o famoso fogo amigo. É o tipo de questionamento, de briga, que deveria ficar internamente ali, entre os muros do Palácio do Planalto. Porque esse é um momento importante de necessidade de mobilização. O governo tem que estar mobilizado para enfrentar pautas que vão ser grandes desafios no Congresso Nacional. Reforma Tributária, Reforma Administrativa, PEC Emergencial. E são pautas que estão paralisadas no Congresso. Então, o que se espera é isso. É entendimento, é realmente remar para o mesmo lado. Porque enquanto os ministros brigam, está lá uma pauta travada. E por falar nessa reforma tributária, onde ficou muito claro que o ministro Paulo Guedes já considera a CPMF algo inviável politicamente. Também não é segredo para ninguém. A CPMF, ou o novo imposto sobre transação digital, ontem o ministro chegou até a dar um novo nome lá, Digitex, tentando criar, apelidar e criar um novo nome, porque a nova CPMF, é claro, tem um passado aí, lembra um passado muito ruim, que ninguém quer lembrar da CPMF. Agora, é impressionante, Megal, o ministro disse que a CPMF está morta, não vai voltar, só que isso sempre aparece em Brasília como uma espécie de fantasma. É impressionante como a história se repete. A gente já viu tentativas em governos que passaram, a CPMF acabou no governo do ex-presidente Lula, foi a principal derrota dele. Uma votação lá que marcou a gestão do presidente Lula, quando ele tinha muitas vitórias no Congresso Nacional, chegou à CPMF, quis prorrogar o que ele sempre criticava na época, mas foi derrotado. Depois, no governo Dilma, mesma coisa, tentaram recriar um imposto sobre transação financeira. Derrotado o governo. No governo Temer, esse assunto voltou até ser defendido lá em entrevistas, nem chegou no Congresso Nacional. E agora, a mesma história, uma espécie de fantasma. Dessa vez, com uma nova roupagem, um imposto sobre transação digital. Essa é a defesa que o ministro faz. Agora, a viabilidade política, zero. Não tem como passar um imposto, um novo imposto, mesmo com esse discurso da substituição tributária, é muito difícil aqui no Congresso Nacional. E como o ministro fala que já está morto, não se fala mais no assunto. Depois da eleição, é que pode surgir, ou ressurgir uma nova ideia, viu, Megali? Muito bem. O Oregul já passou na feira hoje? Rapaz, vou passar ainda, viu? Qual é o cardápio? Já temos? Eu estou pensando em fazer um atum selado. Já comemos? Hum, com gergelim ou não? Pois é, com gergelim, que é muito usado na comida oriental. Rous para Brasília. Só que é um prato também muito utilizado naquela gastronomia fusion, sabe? Infusão. Sim. Aquela mistura aí de Oriente com Ocidente. Essa fusion é aquela que tem um... Nossa, gente. Lá vai, Megali, ó. Lá vai, lá vai. Já vou eu falar besteira. Eu não posso falar também. Eu não sei como é que chama isso, que vem uns negócios muito levinhos. Claro, também. Uma nuvem de... Me ajuda aí, Oregul, pelo amor de Deus. Espuma. Também é mistura, né? Espuma, espuma, espuma. Tem também, né? Espuma de redução de não sei o que lá. É, é uma mistura, né? Vamos ver se sai. Eu vou tentar fazer uma redução de balsâmico aí também, para ver se fica bacana. E fica uma língua brasileira. Vou para Brasília. Vou para Brasília. Só se for agora. Eu gosto que o Oregul fala o prato. É como se ele estivesse falando outra língua, né? Redução de balsâmico, cozinha fusion. Oregul, então, bom prato para você. Na segunda-feira a gente confere se deu certo. Beleza, valeu. Um grande abraço.